Quando a OPAS chamou o Ministério da Saúde Cuba, o Ministério da Saúde Cuba tem regras de contratação em mais de 58 países onde faz essa missão humanitária. São médicos que mantêm o seu salário e o seu emprego no Ministério da Saúde Cuba, diferente dos outros médicos estrangeiros que vieram para cá e estão desempregados. Tem um vínculo permanente, ou seja, quando saírem daqui voltam a ter emprego garantido, proteção social e mantém não só o salário original, mas também um bônus exatamente por participarem de missões externas. Então ela estava falando especificamente em relação às regras que o Ministério da Saúde Cuba tem com mais de 58 países. O Brasil, num contrato com a Organização Pan-Americana de Saúde, buscou fazer parcerias coletivas, sejam com Ministérios da Saúde, universidades, organizações não-governamentais, para atendermos a população em, por exemplo, mais de 700 municípios que nenhum médico brasileiro, nenhum país, optou individualmente para ir trabalhar nesses municípios. Então, nós não podemos ficar de braços cruzados enquanto tem milhões de brasileiros nesses municípios, mais de 10 milhões de brasileiros nesses municípios, precisando de médicos. Então, o Ministério da Saúde vai usar de todas as estratégias legais para levar médicos para a população que mais precisa. Não quer dizer que eles vão receber os 10 mil reais, né, ministro? Não quer dizer que eles vão receber integralmente a bolsa de 10 mil reais. São regras que o Ministério da Saúde de Cuba tem com esses profissionais médicos que participam de missões externas, são missões humanitárias. Ele mantém o seu salário, tem uma bonificação no salário do vínculo permanente da carreira que tem com o vínculo do Ministério da Saúde. Além disso, ganha um bônus por estar participando de missão externa e tem ainda um salário para a família. São regras que ele estabelece que acontece em 58 países. Agora, eu posso garantir uma coisa. O Ministério da Saúde vai acompanhar de perto, aqui no Brasil, que todos os profissionais médicos que aceitaram o desafio de atender a população brasileira, que mais precisa, que não tem médico, terão auxílio-moradia, alimentação garantida e remuneração aqui, para que tenham tranquilidade para atuar como médicos aqui. Isso nós vamos acompanhar de perto, essa garantia eu posso dar. Aqui o senhor tem as críticas das entidades médicas, porque novas ações foram anunciadas nesse fim de semana, sendo que os médicos não quiseram ir para essas 701 cidades. O que você acha que tem tanta crítica? Em primeiro lugar, eu lamento veementemente a declaração do presidente do CRM de Minas Gerais, que disse publicamente que recomenda médicos mineiros a se negar a atender a população. Eu lamento veementemente, não sei em que juramento esse presidente do CRM de Minas Gerais se baseou para fazer essa declaração. Não sei em que código de ética médica se baseou para fazer essa declaração. Essa recomendação é uma missão de socorro e é uma afronta ao código de ética médica e ao juramento de Hipócrates. Nenhum médico pode se negar a atender ou socorrer qualquer brasileiro ou brasileira. Essas são as nossas regras, as nossas leis, o nosso código de ética médica, que é defendido e é fiscalizado pelo Conselho Federal de Medicina e faz parte do juramento que qualquer médico fez quando se formou aqui no Brasil. E eu confio nos médicos mineiros. Certamente, tenho certeza absoluta, que os médicos mineiros vão se pautar pelo código de ética médica que nos rege e pelo juramento de Hipócrates. Quer fazer crítica? Pode fazer crítica. Faz parte da democracia. Agora, nenhuma atitude que ameace a saúde da nossa população será admitida pelo Ministério da Saúde e pelo governo. Nós temos segurança jurídica. Nós, inclusive, através da medida provisória, o próprio Procurador-Geral do Trabalho disse claramente que a medida provisória estabelece claramente o processo de registro desses profissionais. Os conselhos têm que seguir a lei. Temos segurança jurídica disso. Acho muito positivo que os conselhos queiram participar do processo de fiscalização, acompanhamento, tanto da atuação de médicos estrangeiros quanto de médicos brasileiros. Acho muito positivo isso. Isso ajuda a melhorar a saúde da população. Agora, ameaças à saúde da população não serão admitidas. Repudio, lamento, veementemente a declaração do presidente do Conselho Regional de Minas Gerais de recomendar os médicos a não atenderem. Não sei em que código de ética médica, em que juramento ele se baseou para fazer uma declaração com o mestre. Isso nós não vamos admitir. Como também não admitimos qualquer incitação ao preconceito ou à xenofobia. Eu acho que nós temos que receber de braços abertos médicos e médicas que se dispuseram a aceitar esse convite do governo brasileiro, muitos deles colocando inclusive o dinheiro em segundo plano para vir atender a população brasileira que não tem médico. Lá tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, tem agente comunitário de saúde, na área indígena tem agente indígena de saúde e faltam profissionais médicos para a gente completar essas equipes. Em relação a essa recepção, ministro, há relatos de médicos que chegaram ao Brasil reclamando das condições de alojamento. Há relatos, por exemplo, de 20 pessoas dormindo num espaço de 30 metros quadrados. O Ministério tem consciência disso? Está averiguando? Está em todos os alojamentos do Ministério da Defesa, que fez um grande esforço para alojar esses profissionais. Tem alguns ajustes que são necessários, por exemplo, aqui no caso de Brasília. Nós estamos programando um deslocamento desses profissionais que ficaram no sábado e no domingo nos alojamentos do Ministério da Defesa para outras estruturas, para ficarem melhor acomodados, porque nessas três semanas eles vão passar por um processo rigoroso de avaliação, de avaliação da qualidade desses profissionais, da avaliação sobre as experiências que têm, além de uma reciclagem, conhecimentos, novas informações sobre doenças. Por exemplo, aqueles que vão trabalhar em área indígena, que estão aqui em Brasília, além da avaliação geral que vão passar, além da avaliação geral de língua portuguesa, que serão submetidos, durante o final do dia e à noite, eles terão cursos específicos com representantes dos povos indígenas, onde eles vão trabalhar com profissionais que já estão lá sobre a cultura indígena, sobre hábitos específicos de cada uma das comunidades indígenas. Ou seja, por isso nós queremos dar garantia de alojamentos adequados. O Ministério da Defesa estava com essa responsabilidade. Ao longo, ontem à noite nós já decidimos e estamos viabilizando outras estruturas para o alojamento de preços profissionais aqui no caso de Brasília. E qualquer situação similar como essa, estamos acompanhando nas oito cidades, será viabilizada a estrutura de alojamento mais adequada. Como é que fica a situação desses médicos sem o registro provisório, uma vez que os conselhos estão se negando a dar esse registro? A medida provisória é lei e lei tem que ser cumprida. A medida provisória estabelece um registro de preços profissionais e lei tem que ser cumprida e será cumprida. Nós temos segurança jurídica sobre esse programa. Essa é uma diferença em relação às experiências que foram feitas no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000 sobre convênios com médicos que vinham de outros países. Naquele momento não existia a cobertura que está estabelecida pela medida provisória. A medida provisória estabelece claramente as regras. São médicos que virão, serão avaliados. Avaliados por quem tem a competência de fazer avaliação de um diploma, a competência de fazer uma revalidação de diploma, que são as universidades públicas. Nós só não iremos concluir o processo de revalidação do diploma desses médicos, porque senão eles não teriam uma dedicação exclusiva às periferias das grandes cidades e aos municípios do interior. Para que esses médicos tenham uma dedicação exclusiva à população que mais precisa. Não poderão ter clínica privada, não poderão ter plantão em outras cidades. Exatamente para isso que nós montamos esse programa, onde eles ficam supervisionados pelas universidades e ganham registro com dedicação exclusiva para atender na periferia das grandes cidades e dos municípios do interior. Eu queria saber se ela falou em referência ao programa Mais Médicos ou de uma forma geral. Não, não, não. Ela falou claramente em relação às regras que o Ministério da Saúde de Cuba tem com mais de 58 países, atendem 58 países, atendem situações parecidas como as nossas, ou seja, de locais onde não tem médicos. Então eles mantêm o vínculo permanente, é diferente dos outros médicos estrangeiros. Os outros médicos estrangeiros que estão vindo para cá, eles não têm emprego formal, não têm emprego garantido nos países de onde vieram. Quando terminar o programa de três anos, ou eles vão fazer a validação de diploma aqui no Brasil para continuar no Brasil, ou retornam aos seus países ou outros países, mas sem emprego garantido. Ela falou que esse emprego fica garantido, o salário, não só o salário 100% do salário, mas também a bonificação de missões externas. Ela se refere a que eles vão vir para cá e vão receber 100% do salário que eles recebiam lá em Cuba, não 100% do que o dinheiro está. Isso, vocês podem... Ela falou claramente isso, quer dizer, eles mantêm 100% do salário do vínculo que eles têm, mais 20% de bonificação. Eles têm uma remuneração para as famílias deles. Ela falou também da proteção social garantida para as famílias deles. E além disso, eles têm uma remuneração, um repasse de recursos direto aqui para executar aqui no Brasil. E posso garantir a vocês que o Ministério da Saúde vai acompanhar as condições de trabalho, as condições de atendimento, a qualidade desses profissionais, a estrutura onde vão viver, onde vão morar, para ter tranquilidade para o atendimento. Agora, em primeiro lugar, em primeiro lugar, o que está movendo o Ministério da Saúde é levar médicos para a população que não tem médicos. todas as estratégias legais, inclusive, essa parceria que existe em mais de 58 países do mundo e que foi feita pelo braço da saúde da ONU aqui no Brasil, nós usaremos, sim, como instrumento para levar médicos para mais de 700 municípios brasileiros que nenhum outro médico escolheu ir. Ministro, o salário deles lá de Cuba é compatível com a renda do Brasil? E o governo, o senhor falou que o governo vai acompanhar, mas que o governo também tem de garantir a alimentação. Se não for suficiente, o governo deve... O compromisso dos municípios é exatamente garantir moradia, alimentação para esses profissionais. Esse é um compromisso dos municípios. O Ministério da Saúde vai acompanhar isso de perto. Além disso, vai acompanhar as condições de vida desses profissionais para que ele tenha tranquilidade, tranquilidade para exercer bem a medicina aqui e atender bem a população. Essa será sempre uma exigência do Ministério da Saúde. Como também fizemos uma outra exigência, que era que esses médicos que venham para o Brasil sejam médicos, que tenham experiência internacional, experiência em missões humanitárias, experiência em áreas de alta vulnerabilidade, experiências em países de doenças tropicais, porque vários deles vão para a região amazônica brasileira, e também médicos que tenham o que nós chamamos de especialização, de residência médica. Todos eles têm Medicina da Família como especialização. Quase 30% deles têm outras especializações, outras pós-graduações, e 86%, mais de 80% deles, têm 16 anos de experiência em medicina. Legenda Adriana Zanotto